Amo você, fica comigo O teu jeito de ser, me pegou sem notar, sem querer Quero você, mas deixa comigo Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão Já provei da maçã, e é você quem eu quero Tudo bem, sou teu fã, eu confesso, te espero amanhã O nosso amor é lindo, tão lindo Nada pode ser mais lindo, do que o nosso amor Nosso amor é lindo, tão lindo Nada pode ser mais lindo, do que o nosso amor Amo você